Música Ai, vamos lá Sabe qual é a coisa mais difícil no Crossfire? Minha opinião Roletar a caixa pros outros Cara, é foda Essa conta aqui não é minha Que eu tô roletando aqui não, de um amigo aí É foda, bicho Porque a responsabilidade é grande Eu particularmente não gosto não Mas quando o cara insiste, insiste Aí eu vou lá e tento Porque é chato Se você não ganhar Se você não ganhou na sua, você fica chateado E pronto, né Mas se você não ganhar nada do cara Eu fico desmotivado Vou mentir Mas Tem que ir com fé, né Se o cara tá confiando na gente Vamos confiar Vem em mim agora Vem, 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 desertezinha Vem Primeira vez que eu roleto nessa caixa Red spray Não sei nem o que é que vem Sei que tem a desert nela Só isso que eu sei Se o cara tá confiando na minha Red spray Uma hora dessas Deixa eu ver a hora Seis e quinze Seis e quinze é danado pra sair arma Como será que é o sistema De ganhar arma De MN Será que é realmente aleatório Será que é macete Será que tem horário pra ganhar arma Eu não sei Já dez caixinhas Como é que é que tá rico Como ela tá na ouro Essa série ouro aqui É malandrão, né Viu Setenta caixa Caralho Moleque Botou zv pra caramba Setenta caixa Ganhava com quantos De zp 140k Eu nem sei Setenta caixa Muita coisa Mais pro mistério do MN Setenta caixa Não é nada Já vi neguinho dizer Que o roletor Seiscentas caixas E não ganhou Já vi carinha aí Que é o É o O pico do MN Tem todo tipo de arma E já gastou mil caixas Numa arma Eu sei não Eu fico me perguntando Tem macete Eu acho que não Vamos lá filhão Sai pra mim Sai Sai pra mim Vai aparecer agora Vai aparecer agora Macumba nele Macumba nele Que vai aparecer Vai aparecer porra Nenhuma Essa merda Negócio de fazer assim O MN Sai Voltar pra cá Outra caixa E roletar Pode fazer isso Sei lá Dá sorte Eu nem olho Se aparece em cima Ou embaixo Eu fico agoniado Eu só quero que ela Apareça aqui Acho que não importa não Não vai ganhar Se aparecer em cima Se aparecer embaixo Se aparecer ao contrário Só vai ganhar aqui Que é isso Que é isso cara Ganhei aqui Que porra é essa aqui Isso aqui é Temporária Que porra é essa aqui Peraí que eu nem sei 100 mil GP Agora eu fiquei na dúvida Peraí que eu vou Caralho Peraí 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 Achei no MN Caralho Ganhei porra Vou roletar Essas caixas aqui Hoje não Só amanhã Fica pro próximo vídeo Chupa 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 Valeu galera Tamo junto Tchau